A cidade de Pemba continua a ser o destino preferencial dos sobreviventes dos ataques armados terroristas que ocorreram na última quarta-feira no distrito Nortenho de Palma, em Moçambique. Muitos continuam a chegar e muitos têm esperança de voltar a ver não só família como amigos. É o caso de Estevão Antig, que fugiu de Palma com uma bengala na mão, ou de Jorge Xande. Quantos dias passou no mato? Sete dias! Sete dias! Dormir sem comer nada! Como é que aguentou? O dia que ouvimos disparo, nós corremos entrar no mato só. Nem capulano nem o quê? Tiveram fome? Sim! Fugiu até no mato. Lá no mato, fiquei sete dias lá no mato, sem comer, nem tomar água, nem dormir lá no mato. Entra no mato, sete dias, ficou, não tem comer, não tem nada, ficou com fome sete dias. E os teus amigos, também entraram no mato? Teus amigos? Sim. Havia muitas crianças no mato? Sim, tens muitas crianças no mato. Não comeram, não nada. A minha família, até agora, está lá mesmo, a fonte. E ficou ainda muita gente lá em Afungi? É muito, 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 muito pessoas, está lá mesmo. É muito mesmo, com crianças, homens, senhoras, está muito lá. Moacite Miguel lidera um grupo à porta do aeroporto que entrega kits de dignidade às mulheres em idade fértil. Itens de higiene, como pensigénicos laváveis e até um apito para situações de emergência, são entregues ao lado de outras organizações humanitárias, que também apoiam com comida e prestam ajuda médica. A IFDC, neste momento de emergência, estamos aqui para apoiar as mulheres fértil, da idade fértil, refiro-me de raparigas adolescentes até as mulheres nos seus 45 anos de idade. Eu digo que aquelas pessoas que vieram de grávida, de bebês no colo, e até tem uma bagagem na cabeça com uma criança enquanto assegurou para chegar até aqui. Não foi fácil, é milagre de Deus, porque há dias até tivemos uma mulher que deu parto em percurso da fuga. Primeiro dia ela conseguiu e segundo dia tinha que parar, dar parto, e daí é quando veio cá na cidade, quase no quarto dia. Então, um dia de barriga ela fugiu, dois dias de bebê, recém-nascido no mato, então foi um milagre de Deus. Estes resistentes são apenas uma parte dos milhares que estão em fuga e que avançaram em diferentes direções à procura de ajuda. A violência está a provocar uma crise humanitária com quase 700 mil deslocados e mais de 2 mil mortes. O movimento terrorista Estado Islâmico reivindicou na segunda-feira o controle da Vila de Palma, junto à fronteira com a Tanzânia.